Vaga! O mundo! Tadadam! Tadadam! Para o pessoal clicar. Os dois primeiros links da descrição do vídeo. É. Easy, easy. É, isso aí. Bom, no último episódio a gente fez muita coisa nele, mas o que a gente precisava fazer, a gente acabou descobrindo que ele estava aqui na Forja, né? Por nível que pareça, a Forja era o lugar aí, o último lugar que a gente procurou e estava lá, a gente conseguiu aí descobrir. Então vamos fazer aqui o solar panel. Vamos colocar ele lá perto dali, né, Jan? Sim, coloca o mais próximo possível. Para tudo funcionar aqui, né? Vem do lado do airlock aí, tipo, atrás do 2 aqui, ó. Será que vai precisar de cabo, Jan? Ai, meu Deus. Legal, nossa. Isso, eu acho que não, mano. Acabei onde eu estou. Eu estou até prevendo. Eu peguei ele e agora build. Ó! Ah, ele mostra a área. Que beleza. Então não vamos ter grandes dificuldades. Não dá para colocar embaixo, não? Parece que sim, ó. Ó, então chega mais para baixo um pouquinho. Isso aí, perfeito. Isso aí. Aham. Será que ele vai pegar só aqui, mano? Sei lá, mano. Agora eu fiquei preocupado com isso, hein? Mas é fácil de fazer, né? Qualquer que a gente faz outro. É, ó. Então vamos fazer ele, velho, aqui, ó. A gente vai dar energia para tudo o que a gente precisa aqui. Caraca, velho. Ok. Ok. E agora só falta falar aqui para você ligar ele. Show flan range. Ah, ok. Só dá para ver o range. Já está funcionando, então. Então... Então está, né? Vamos ver lá se ele está funcionando lá dentro. Essa máquina aqui fora. Vamos ver. Está funcionando. Consegui abrir? E beleza. Deixa eu ver. Deve ter uma coisa boa. Deixa eu ver. Nossa Senhora! Dá para fazer bandagem? Com custo de quê? De plástico? Não, não. Espera aí. Eu passei errado. O que é isso, mano? Bandagem que custa plástico? Não. Está muito caro essa bandagem. O que é isso aí, mano? O que é isso? Está errado, velho. Não, pô. O assalto de rifle também. A gente... Você provavelmente vai ter que fazer isso daí. Você está ferrado, velho. Bateria. Bateria a gente pegou um pouco, hein? E é fácil de fazer também. Faz ali na Ford, eu vi. Para a lanterna, né? Que provavelmente vai acabar. Caraca, velho. Olha só. Nossa. A gente vai precisar fazer o circuito bode. Provavelmente vai fazer no Fabriqueto. As coisas que precisa aí. Vê aí. Bandagem custa... Nossa, cara, essa bandagem. Não é? Não é perfeito. Eu vou arrumar. Mas ela rila 20. A que a gente tem rila 10. Ah. Vale a pena. Ok. E no Fabriqueto também. Faz a mesma coisa que tem aí fora. Mas faz o cabo. Oh. O cabo se encontra aqui, já. E o circuito também se encontra aqui. E as armas? Armas também. Pistola. Só pistola. Landmine. Reactor cell, ó. Ah, tem as duas pistolas. O rifle também. Olha aí, mano. Vê aí se aparece coisa pra você diferente. Que você tem... Deixa eu ver. Um... Um bagulho aprendido diferente, né? Pra mim aparece só que tem umas coisas bloqueadas. Tipo, o reactor cell tá bloqueado. Bateria e rede cell tá bloqueado. Pra mim tem desbloqueado o circuito de borde, o fio. Ó, o fio não é tão difícil, né? Copper, Gold e Rubber. Copper, Gold e Rubber, né? Sim. Tá, eu lembro que a gente ia fazer alguma coisa com o fio. O que mais a gente pode fazer? Que utilize o fio agora. Que seja uma construção, uma preferência importante. Deixa eu ver aqui. Um lag solar. Por que a gente vai querer um lag solar? É, esse aqui tá funcionando perfeito, por enquanto, né? Ah, a Shamestation. Transformava... Olha! Faz gás. A Shamestation provavelmente é um antes dessa Shamestress Table aí. A Shamestation é aquela do lado de fora, né? Eles fez lá na outra base. Ela provavelmente é uma versão pocket dessa atrás de você aí. Será? Sim, eu acho que é. Ah, tá falando que transforma gases... Sim, aqui também, ó. Transforma gases and liquids in more complex items inside habitat. Então pode ser mesmo, mano. De repente a gente pode pular isso aqui, então. Você quer pular isso? Bom. Tá, então vamos. Agora, outro que eu tava querendo fazer era esse computer. Você tem dois plásticos aí? Computer? A placa-mãe lá? Tenho. Não, o computer lá no furniture, mais ou menos do lado do sofá, lá. A terceira linha de baixo pra cima. O furniture, peraí. Tá bloqueado pra mim, eu não posso fazer. Eu não tenho, tá bloqueado. Eu preciso de mais habilidade de computador tecnológico. Na verdade, eu até tinha. Ah, peraí, eu tenho três... Não. Ó, essa é Life Support, Computer... Eu tinha visto isso. Fabrication, Metalurgia. Você já sabe onde ela tá? Que cor que ela é? Qual que você tá procurando? Ó, tem a satélite. Essa é a computer aí. Computer Desk tá lá... Ah, na SQL Web. Ah, na SQL Web? Computer Technology é o nome dela. Eu acho que tinha alguma coisa aqui, velho. Ó, eu acho que não é azul, porque no azul tem Mobile Technology. Mobile. Civil. Green. Life Support. Life Support. Space. Satellite. Ground Vehicles. Mechanical Engineering. Então, talvez deve ser no verde, então. Eu vi. Ah, é no verde. Computer Technology. Ah, precisa de quatro pontos. Como é que faz pra ganhar ponto nisso? Tem que ficar fazendo coisas de... É... Desse treco aí do... Science Points. Science Points. Eu ganho Science Points pegando coisa lá. Gás, sabe? Ah... Então, tudo que a gente faz que tem alguma coisa a ver com ciência, você ganha ponto nisso aí. Igual todo combate que você faz, você ganha ponto em coisa. E... Bom, ele mostra alguma coisa aqui, mano? O que é que... O que é que ganha? Ele não mostra, né? Porque eu podia fazer alguma coisa pra ganhar aqui esses pontos e já liberar esse computador. O que será que faz esse computador? Tá escrito aqui, ó. Que ele descripta um TodeCryptex pra fazer estruturas mais avançadas. Ah... Então, talvez algumas outras construções, sabe? É... Provavelmente isso aí é um bom... É um bom objetivo, mas a gente precisa... Ó, eu vou fazer o... O circuito aqui, então. Beleza. Eu vou fazer um negócio pra gente, Cris. Que eu vi ali. Que é tipo um... Uma arma melee, sabe? Ah. Que eu vi que ela parece ser bem boa. Melhor que esse martelo nosso. A gente tem gold? Gold eu acho que tem, hein? Gold e lítio? Ué? Ainda não tem. Gold, copper e lítio. Ah... A gente não tem nenhuma estrutura pra fazer aqui. Aqui dentro não tem forja, né? A forja fica lá fora. Será que não tem nenhuma forja que dá pra colocar aí dentro? Pois é, mano. Tem alguma coisa pra fazer dentro, né? Né? Dá pra mover essa forja? Não, né? Não. Tem que fazer o trono. Ó, a Cris eu fiz. Tá dentro da forja aí a sua, né? Ok, já vim aqui mesmo. Assim tá aqui muito. Sim, eu tô precisando usar. Ó, que que é isso, mano? Temos um facão aqui, ó. Temos uma forja esse menino. Olha lá, vamos ver. Zom. Ó, caraca. Deixa ele ter tirado uma fotinha disso, mano. Fica assim. Que isso, mano? Tá armado perigoso, ó. Ó. Beleza. E ela dá, tipo, quase o triplo de dano que esse aqui dá, ó. Sério? Esse aqui, ó. Você passar mais em cima desse chisel, ele dá 8 de dano e 3% de chance crítico. Ó. Esse aqui ele dá 22 e 5% de crítico. Pô. Nunca critiquei, hein? É tipo o triplo. É absurdo demais de dano. Vamos ver aqui, então. Eu preciso do lítio e gold. Deixa eu ver. Eu não tenho comigo. E o lítio também não tenho comigo. Ó, lítio. Mas eu tenho o copper. Vou fazer o copper. Ó, gold tem 14 barras aqui. Pega aí, pode pegar aí, pode fazer. Vou pegar. Alguém em engenharia. Craftar ganha engenharia. E o que mais que precisa? Lítio. Ok, lítio. Eu tô pegando aqui também. Pode fazer aqui, vamos ver. Tem mais gold aqui também. Porque lítio não tem muito, viu? Ok. Aqui de novo. Deixa eu passar nele. Alguém em ponto de engenharia. Eu faço? Olha, eu vou ganhar aqui. Eu posso fazer um negócio aqui, pode? Eu posso pular aqui, mano. Life support. Acho que vai liberar os negócios de oxigênio. Ó. Pra fazer coisas. É lítio ou lítio e ingote que eu preciso? Lítio e ingote. Ok, então eu tô fazendo os ingotes aqui também. Oh, velho. O que ele liberou pra mim agora? Liberou alguma coisa. É lítio ou ingote só. Ah, mano. Liberou o oxigenator pra mim já. Tá tudo aí dentro. O que é esse oxigenator aí? Eu entro e preciso habitar? Esse oxigenator? Não, mano. É. Vai ficar igual o life support. Só isso? Que bosta. Mas pode ser que o oxigeno lá cabe, né? Você tá aí lendo? Tô lendo aqui. Ok. Ó, mas tá aqui dentro, ó, Cris. Peguei. Nossa, já pegou. Eu já tô indo embora, mano. É lá. Nossa, anda engraçado com essa espada na mão. Não é engraçado, né? Que esgrima lá, ó. Olha, mano. Ah, também tem um tal. Ó, mano. Tem esse aqui também, ó. Ah, climate controller. Pode poder regular a temperatura aí. Então. Será que isso aí... Eu não lembro se ficava calor antes ou depois, já. Hum, também não lembro. Sei lá, que negócio fica calor, frio, a gente vai começar a morrer. Eu sei que às vezes a temperatura fica ruim, né, da roupa. Eu sei que a gente precisa fazer também, mano, alguma coisa pra começar a fazer o outro cômodo nisso aqui e fazer a cama, né? Fazer a tua cama, né? Provavelmente é o hallway frame que a gente precisa fazer, né? Sim. Bem, vamos ver se a gente já soluciona esses problemas, esses pequenos problemas aqui. Então, o que a gente ia fazer? Meu Deus, eu esqueci, boy. Pai, eu esqueci. A gente ia fazer alguma coisa, já. Me ajuda. Era a placa. Era esse, a placa de circuito. Ok. A placa eu vou conseguir fazer. Eu posso fazer uma placa? Ok. Eu posso fazer, na verdade, mais duas placas. Então, eu vou mandar ver, né? Preciso de uma pra cada. O option aí precisa de uma. Eu vou precisar de cabo? Não. Nenhum dos dois precisa de cabo. O que você quer fazer mesmo? Arma? Não. Ah, deixa eu ver o que que... Eita. Ó, pra fazer a arma, precisa de um circuito, duas baterias, cinco cabos. Eu acho que dá pra gente fazer, hein, Cris. Ih, eu caí. Ó, pessoal, tive aqui um pequeno problema técnico. Eu não sei porque só deu para mim, mas deu. Já, tá faltando aqui agora, então, coper. Faz umas barras de coper aí. Barra de coper. O que aconteceu? Ele tinha feito uma placa de circuito, pessoal. E acabou perdendo. Então, quando eu voltei, deu um rollback e eu fiquei só com uma placa de circuito, que é... É triste. Porque não é fácil de fazer isso. Porque falta o lítio, né? E esse lítio, ele é um pouco mais complicado de pegar, não é tão fácil, não é uma coisa que tem abundância, né? Então, nós não temos no momento. Então, só vai dar pra fazer aí, provavelmente... A gente acabou pitando aqui, enquanto não estava gravando, acabou pitando para fazer uma arma das opções que a gente tinha. Então, eu já estou com quase tudo pronto aqui. É você que vai fazer, então, gente. Você quer fazer? É eu que vou fazer também. Que você vai tirar, que você vai ganhar uns pontos lá. Então, eu vou colocar para você aqui. Quanto coper você precisa? Já fiz 40 aqui, basicamente. Botando aqui no... Ah, pode trazer já. Vou botar o... O que mais que você precisa? É coper... É... Quatro plástico. Fio. Ok. E a placa de circuito. E a placa de circuito. Ok. Já coloquei aqui no armário a placa e o plástico. Agora eu preciso do negócio lá. Deixa eu fazer para eu ganhar ponto? Deixa. Fazer o quê? Aliás, eu podia fazer. Você pode fazer arma ou não vai estar bloqueado? É arma eu posso. Vai fazer pistola ou rifle? A pistola. Ah, eu posso fazer. E aqui não precisa de bala. Sim, eu posso fazer. A bateria você já tem? Tem. Ok. Eu preciso então fazer o cabo. Você trouxe o coper aí? Trouxe, ó. Está 50 coper aqui dentro, mais coper. Está tudo aí do lado plástico e do lado de circuito. Posso pegar esse aqui e já está aí? Ok. Não, deixa eu fazer essa arma aí para eu ganhar esse ponto, mano. Ah, beleza. Não, espera aí. Vai ganhar ponto de quê? Se eu ganhar ciência, eu quero fazer, velho. Eu não sei de que vai ganhar. Porque eu vou liberar o computador lá. Então eu vou colocar aqui dentro a bateria, titânio. Tem quantos cabos aí? Sistil, lead, aqui não tem nenhum cabo. Tem 10 plásticos. 5 precisa, né? É, 5 ou 4, deixa eu ver. Acho que é 5, velho. Ah, eu estou aqui. Já tem. Era só um que faltava ali. Então tá. Dá para fazer dentro sempre que eu estou indo aqui. Leads engote, todo o material você deixou aí? Sim. Ok, então vamos pegar aqui. Titânio também, eu deixei. Deixa eu separar aqui, beleza. Então, placa de circuito, plástico, coper, bateria. Titânio ainda precisa? Sim, precisa. Stil? Ó, vou te falar exatamente o que precisa. Acho que esse lead irá, deixa eu abrir aí. É engote, na verdade. Tem que dar para transformar ele. Ok, então tá. Você vai lá? Então eu vou lá. Eu estou com tudo aqui já. Espero que eu não morra. Vamos lá. Essa foge está muito longe, mano. Providenciar uma foge mais perto. Um dos objetivos, se a gente lembra aí no próximo vídeo, de ter uma foge aperto. Mas olha aqui. A outra arma, Assault Rifle, a gente nem consegue fazer ela porque precisa de diamante. A gente nem achou isso ainda. Eu não sei se eu achei não. A gente achou outra coisa, né? Quantos lead irá de engote que é? Dois. Então tá bom, já tá bom. Vou fazer isso aqui só. Você pegou as baterias também, né? Pô, mas eu não posso carregar. Que coisa. Deixa o carbono aqui. Vou colocar aqui. Você aceita? Eu deixarei? Deixa. Vou trocar. Isso. Ok. Deixei um carbono lá. Ninguém vai roubar. Na foge. Aí ela some o carbono lá. Meu Deus do céu. Voltando aqui. Vamos fazer um pegar esse. Vamos autorizar. Errou. Tudo certinho. Beleza. Eu acho que é isso, né? Ok. Posso fazer. Então. Vamos mandar bala. Por favor. Dê um ponto. Licença. Ok. Fez. Eu vou testar aqui. Quer dizer. Fez e eu não peguei, né? Provavelmente. Cadê? Eu não peguei. Não deu take-out. A vontade de já usar o negócio. Ok. Eu tô ficando... Não. Lá no Ingenier tem Militar Ingenier. Eu tô zero de um. Tem três skills que é fácil da gente upar, provavelmente. Vai ser Militar Ingenier, Mechatronics e Aerospace Ingenier. Chega aqui, Jean. A gente não pôde nada. Ela tá diferente, viu? Essa arma aqui. Eu não lembro. Ela tem uma mira agora bem maneira, velho. Essa aí era aquela que se não tivesse cuidado, a gente teria... É grátis. É grátis, for free. Ah... Talvez ela possa quebrar, não sei. Mas ela não tem bala. Olha, tem ali. Charge. Ok. Beleza. Bom, pessoal. Então, eu vou deixar essa arma aqui com o Jean. Porque ele vai ganhar ponto aí de... Provavelmente de Militar, Spire e tal. E eu também não... Eu também só tenho um, né? E também é mais prático pra ele. Eu vou... Opa! Por que que não deixa eu colocar aqui? Ah, que susto. Tá aí, ó. Pega aí, Jean. A arma aí, ó. Ui, que susto, mano. Só uma sombração. Pegou? Peguei. Ok. Deixa eu colocar aqui as coisas aqui. Voltar a ficar leve, né? Que... Fala séria. Tá diferente mesmo. Não tá? Sim. Ah, mano. Eu tenho lítio aqui. Tem? Tenho quatro aqui. Ué. E dá... Dá pra fazer outro, então, não? Dá pra fazer outro? Quantos lítio precisa aí? É pra fazer a... A circuito. Mas a placa é circuito. Precisa de uma placa só. Ai, mano. Eu tenho lítio aqui. Nossa, eu tô comendo bola, velho. Que isso? Eu não acredito que eu vou ter mais também. Não, não. Mentiu. E dois plásticos. Não, não. Vai dar, hein? Lídio. Carbão. Onde tá o lítio? Aqui. Not and out materials. Ah, precisa de... Cinco pra fazer uma barra. Vamos ver se não tem lá em cima. Ó, eu tenho quatro lítio aqui pra fazer barra. Ah. Não é preciso a gente fazer uma. Mas juntar com os seus, talvez tá, né? Fica oito. Eu preciso de dez pra fazer duas. Precisa de dois barra? Não, um só. Pelo circuito, não é? Não sei. Vou colocar aqui dentro. Ó, tá aí dentro. Eu vou olhar lá se não tem ali no bolso, porque a gente não olhou, né? Vai que tem. Caraca, velho. Lítio, né? Sim. É que ele é um... Lítio... Tem titânio, plutônio, batata... Batata é bom, hein? Magnésio... É porque ele é diferente, velho. Dá até pra ver. Ele é todo brilhoso. Tem 14 barras de lítio aqui. Ah, não. Mentiu. Meu Deus do céu. Ó, anotações... Olha, vai. Ciência. Anotações para o futuro. Nós precisamos de um baú para cada material. Acabou. Pronto. Nunca mais a gente perde esse lítio. Caraca, velho. Tá bom. Abre aí o lítio logo. Que isso, rapaz. Vou pegar esse carbono, né? Que eu vou voltar e guardar lá. Nossa, velho. Sério mesmo? Vou conseguir fazer uma arminha pra mim também? Então, mano, no próximo vídeo a gente já vai sair aí. Já todo... Nossa, vai ter ar pra matar os bichos. Cara, eu não acredito. Eu tô tão feliz. Vamos fazer aqui. Deixa eu abrir. E o que é... Ok. Nossa. Eu já vou torrar em circuito. Não, pera aí. O cabo. Quantos cabos precisam? Cinco. Ah, mano. Agora acabou o rub. Ah, tudo bem. O rub nós temos. Vamos pegar esse aqui. Diz que buga de novo, mano. O bagulho suma. Vem, né? Todo dia aqui. Né? Vou botar o carbono aqui. E a gente... Pô, velho. Eu não acredito, mano. Caraca. Vou, então, ter uma arminha. Um. Perfeito, mano. Nossa. Melhor do que eu imaginava. Mais um circuito. E... E o cabo ficou um... Nossa, o cabo no... O cabo deu certinho. Quatro, hein? O cabo deu certinho. Quatro. Não, na verdade, precisa de cinco. Ixi, Maria. O que falta pra fazer mais um? Um coperingote. Tem, é pra caramba. Eu fiz aqui, ó. Tá aí dentro. Tem cinquenta aqui dentro, ó. Nossa senhora. A gente tem tudo, mano. A gente tem... A gente tem tudo, cara. Eu vou botar um monte de armário. Vai ser um domo. Só pra isso, cara. Só pra isso. Meu Deus. Ok. Qual que é? É o mesmo copering? Copering, copering, copering. Cadê você? Tá lá embaixo. Tá na última cadeira aí com o que tem item. Ok. Vamos aqui. E vamos mais um aqui. Ok. Fez. Eu ganhei ponto de alguma coisa. Então, bora aí os cabos. Põe o cabo aqui. Ih. Ó, já tem coisa pra testar. Ih, mano. Agora falta o plástico. Quanto? O plástico dele sobrou, não sobrou? Dois. Não, eu não peguei. Eu devolvi pra você. Dois plásticos e dois lead ingotes. Não tem... Lead tem aqui. Tem três lead aqui. Tá na última... Ué, plástico eu guardei aí. Eu guardei aí, eu acho. Não tem plástico aqui, não. Não? Não, toma aí. Vou, vou, vou. Olha aqui. Tudo bem se eu não tiver. Tudo bem se eu não tiver, porque a gente tem aqui material pra fazer. Ok. Lead ingote. Carbão de novo pra cá. E... Hidrogênio ainda sobrou? Não, né? Deixa eu ver. Hidrogênio tinha acabado, né? Hidrogênio... Não, acho que não tem mais não. Ai. O bicho me bateu aqui dentro, mano. Não tem que dar de forma a matar ele. Vai lá, gente. Já usa a sua arma aí, mano. Mostra pra ele quem é que manda agora. Ok. Eu não sei onde tá o hidrogênio. Deve tá comigo aqui. Tá lá no final comigo. Ok. Vamos fazer aqui plástico. Era o restinho da panela do hidrogênio. Vamos ver. Ó. O bicho até roncou, hein? E a minha pistola tá saindo, hein? E a minha pistola tá saindo. Cris da pistola, mano. Ó, moleque. Eu tô pistola aí agora. A nossa pistola, ó lá. Agora tá um pistola. Ó, tá um pistolando aí, mano. Olha aí. Que isso? Olha lá, já. Ó. Quer tirar foto aqui de pistola? Não tem nem pra tirar foto aqui fora. É muito escuro, né? Quer tirar foto lá dentro? Vamos tirar fora lá dentro, vai. Fora lá dentro. Tá bom. Vamos tirar fora. Eu sei que falou, não. Eu sei, eu sei, mano. Eu sei. Vamos tirar fora. Fora aqui dentro. Eu tô aqui dentro. Já falta aqui? Isso, sim, mano. Que que é isso? Bom, então completamos aqui mais um objetivo. Então a gente se vê no próximo vídeo.